O cacique político Valdemar da Costa Neto elogiou o Lula, de quem foi aliado em governos anteriores. O Lula é um camarada do povo, o Lula é completamente diferente, o Lula é completamente diferente do Bolsonaro, completamente diferente. Bolsonaro ficou bravo, tratou as declarações como absurdas. Ontem à noite, Valdemar ligou para Bolsonaro para se explicar e disse que a declaração dele foi retirada de um contexto maior. Na mesma entrevista, Costa Neto elogia Bolsonaro. Se alguém tem o carisma que o Bolsonaro tem no planeta, se ele tiver o mesmo carisma do Bolsonaro, essa pessoa não descobriu isso ainda. O ano eleitoral.